e tal lindos seja muito bem-vindo mais um vídeo aqui no canal nesse vídeo aqui vamos falar das atualizações da novidade que vai estar chegando no dia de amanhã já saiu a nota oficial eu tava dormindo eu acordei bem no momento que saiu a nota aqui se você ver minha cara de sono aqui mas eu não perca sua oportunidade de estar gravando esse conteúdo para vocês eu espero que vocês gostem vocês gostar peço mais uma vez aí o apoio de deixar o seu like se inscrever no canal para não perder nenhum vídeo isso é muito importante aí gente e também falar alguma coisa nos comentários comentários para cara causar engajamento a gente continuar com o nosso conteúdo relacionado a sancion no canal criar conteúdo sancion está trazendo mais pessoas novas aí mas eu gosto ainda do jogo eu quero continuar trazendo então peço seu apoio custa nada se você puder deixar o like um comentário aí compartilhar esse vídeo beleza vamos lá vamos falar um pouquinho a respeito da atualização olha acabou de sair tem 13 minutos como eu falei eu demorei um pouquinho porque eu acordei nesse exato momento né pode um pouquinho atrasado mas a informação vai estar aqui eu vou estar trazendo para vocês amanhã no dia 30 do 12 vai ter a manutenção do servidor e essa manutenção vai ocorrer e vai trazer essas atualizações que eu vou estar falando aqui agora colocação especial convocação da lista de desejo a partir do 30 do 12 até o dia 6 do 1 essa convocação é como eu falei é uma convocação onde você vai poder escolher um cavaleiro onde você vai poder ter invocando um cavaleiro s um cavaleiro s s barra x esse cavaleiro não pode estar listado não pode ser o yoga divino o chão de sapuri nem o quino de gêmeo mas você pode escolher qualquer outro outro cavaleiro você vai escolher você vai ganhar fragmento daqueles cavaleiros que você escolheu beleza e vai estar no banho temático cara você vai ter uma chance de pegar e a qualquer momento você pode trocar isso vai ter um limite extraordinário de minha invocação então você vai poder invocar normalmente é só orientação para vocês aqui gente que fiquem esperto nessa informação aqui né não vou fazer invocação amanhã esse banho é um bom né né para pessoa que ainda não tem tá faltando alguns cavaleiros isso aí vai ser muito bom somente para conta nova só se liga que tem um gatinho que vai chegar agora na próxima segunda então mostra ativa se eu não tenho como puxar data para cá mas o gatinho ele vai chegar agora dia 4 beleza e esse bando só vai embora dia dia 6 então se você gostou desse bando se você quer invocar nesse bando e cara invoca somente a partir do dia 4 né que é na segunda-feira que o gatinho chega aqui até vai falar sobre o gatinho não é esperto o bando é bom mas não vai invocar amanhã espera vai invocar a partir de segunda-feira e faz o gatinho primeiro joga tua gema no gatinho que o gatinho só faz da gema beleza em que você não conhece ainda como é que funciona o jogo você chegou tá jogando aí menos de um mês espera até segunda-feira para fazer um tal de um gato da fortuna que lá você joga sua gêmea e você não perde ela só ganha mais então espera fazer o gatinho após fazer o gatinho você vai lá e faz invocações e pode fazer essa votação segunda terça beleza e aí você pode pegar alguma coisa segundo modo novo modo concurso de energia infinita vai do modo dia um né até o dia 5 cara tipo eu não sei bem o que é isso concurso de energia infinita esse modo não vai chegar amanhã esse modo ele vai chegar na sexta-feira beleza então é novidade para mim não sei se alguém viu isso no China esse concurso de energia infinita seria bacana se fosse alguma coisa relacionada aí cara a a simplesmente a gente ganhar energia infinita ou se isso vai ser aquele skin onde a gente gasta energia né onde a gente gasta nossa estamina e a gente ganha alguma coisa isso eu não sei eu sei que eu tenho muito estamina guardado tem mais de 3.000 pergaminho lá e se for isso aí talvez aí a gente vai matar a pau é novo evento new eo e skin story vai ter um evento aí onde vai ter as talvez uma loja de sim cara essa loja ela vai tá chegando amanhã né e uma vez esse evento também um milhão de pedra preciosa esse evento um milhão de pedra preciosa vai ser no dia 31 até o dia 4 então esse evento de um milhão de pedra preciosa também não vem amanhã vem na quinta-feira né que aqui ó 31 do 12 até o dia 4 do 1 eu não sei bem porquê mas um milhão de pedra preciosa vai vir no quinta-feira é tipo que não tem colocado amanhã mas vou colocar na quinta-feira vai ter vinda vinda especial que vai chegar no dia 1 do 5 do dia 1 até o dia 5 né também na sexta-feira e vai ter um gato da fortuna que vai chegar aqui no dia 4 como eu disse a você também vai ter evento de presente presente de login de ano novo que vai começar a partir de amanhã e vai até o dia 2 então esse presente de login aqui tomara que seja algo bem bacana né ouvir dizer que vai ter um livro tomara que isso seja verdade aí você vai ser bem bacana também a gt eu também falei sobre o pó né o pro rosto que ele não veio semana passada eles falaram que foi para ir para a anunciar que tava dando muita coisa e que esse final de semana agora né essa parte da sexta-feira e ali o pó de novo né a gente poder trocar o pó azul pelo rosto tomara que isso seja verdade tomar que realmente isso aconteça e não teve nenhuma notícia sobre informação o da esquina do que nas formação da esquina o que não veio agora então possivelmente vai vir a informação e a nova esquina do que não lá para janeiro mas isso eles tinham falado lá no início lá quando teve lá né a premiação quando teve ao concurso na verdade eles falaram aqui a tentar da esquina ser gratuita e a tentar dar um final de dezembro ou no início de janeiro então possivelmente como não veio agora em dezembro possivelmente vai vir agora para o ano aí no início de janeiro né no início do ano que foi como eles falaram aí então espero que o início do ano de junho seja início de janeiro porque o início do ano talvez até abril aí então vamos ver né ó tá aqui essas são as informações tipo assim cara é eu não sei muito bem né algumas coisas que são aqui para dizer a vocês que era muito bom eu sei que vai ter novos eventos né vai ter né esse novo modo aqui concurso de energia infinita né eu vi eu sei que eles falaram que até uma grande atualização no mês de dezembro né com um grande modo PV é eu buguei não chegou ou chegou no vídeo agora olhar para o lado que eu tinha a notícia né até um tempo atrás agora nesse mês onde a gente mandar a gente se preparar aqui até uma nova mega cabulosa atualização é que essa mega nova cabulosa atualização e a trazer um novo e grande modo PV é e não chegou pelo menos novo modo grande cabeção é eu não sei o que aconteceu se eles não conseguiram mas eles poderiam dar uma satisfação que não conseguiram e que esse novo mega amplo gigantesco ia deixar para janeiro a não sei que isso seja esse novo modo aqui ó um curso de energia infinita mas esse novo modo com o curso de energia infinita ele só vai ser dia um dia cinco quatro dias então buguei vamos ver vamos esperar né sexta-feira para saber se fazer esse novo modo e aqui temos algumas perguntas e respostas que eu não sei quem é que faz parceiro porque não é possível é possível que essas perguntas e respostas aqui seja realmente feita por jogadores porque tem os outros perguntas e respostas muito melhores como a skin do Ken entre outras coisas porque eles não colocam até hoje né querendo ou não né eu gosto muito do jogo gosto muito da empresa mas até hoje a arena da honra de honra de para ouvir o mercado mercado já era para ter mudado a skin e a galera sempre pergunta sobre isso né skin do Ken a galera sempre pergunta sobre isso entre outras coisas então essa pergunta e resposta aqui não tem muito sentido como lá vamos ler aqui ó gostaríamos ó também temos perguntas e respostas para vocês é gostamos da nova função de dar presente aos amigos e esperamos que pudesse expandi-la com mais opção atualmente não temos um ano para isso cara tipo velho não sei vocês mas esse negócio de amigo aqui ó falta um dia presentear você compra aqui uma daí vai presentear um amigo também que você comprou cara não recebi um negócio desse hora que eu sou streamer então ninguém querendo gostar disso aqui para querer fazer uma pergunta como essa eu acho que tinha pergunta melhor ficou meio estranho esse tipo de pergunta mas ainda assim eu caguei para esse modo aqui cara não é uma coisa gigantesca e olha que eu sou criador de conteúdo e era uma pessoa que poderia tá recebendo bastante nisso cara é sério eu não recebi isso tá talvez se eu tivesse recebido foi um aí nem que sabe mas eu não não sei se as pessoas costumam a comprar deixamos comentário se você curtiu esse negócio presentear um amigo porque eu tiro para mim isso aí meio que tipo tá ligado eu caguei então teve essa pergunta aqui de algum gênio aí que fizeram a eles né e eles responderam falando que não tinha plano para nada disso a segunda pergunta é a história do clube de natação fantasma não sei muito bem o que é isso é precisa ter um modo pvp os jogadores gostam esse modo só tem modo pv é agora mas vamos considerar adicionar uma versão pvp eu acho que aquele modo lá conselha que a gente vai escolher a cartinha cara se for aquele modo não vou mentir eu adorei aquilo beleza eu acho que ficou muito bacana muito show da periquita né sendo que na minha opinião poderia colocar aqui uma vez por mês e melhor um pouquinho melhorar um pouquinho a premiação não mas eu gostei né eu não gostei para ser toda semana é toda semana hoje não tem muita coisa para fazer para mim pelo menos que jogando duas contas Claro talvez que eu tô jogando uma conta só isso é algo pessoal né até conseguiria talvez fazer toda semana mas hoje eu preferia fosse todo mês mas isso é pessoal né como criador de conteúdo não falando que seria melhor para todo mundo pelo menos que eu acho que eu acho que para mim seria bom se fosse todo mês e eu gostei desse novo daquele novo modo que tava lá do pv é que ele mora do pv é foi a grande atualização que eles falaram foi um novo grande modo pv é tecido né cara porque mais cara que ele foi lá tem eu tô pensando assim talvez aquele que esteja um grande modo pv é que para fazer aquilo deve ter dado trabalho né cara então pode ter sido né eu gostei mas eu não achei que aquilo ia ser grande aquele parecia mais ninguém ali uma parada bem tá ligado bem simples e tal mas pode ter sido né porque dá trabalho fazer essas coisas não sou nenhum desenvolvedor mas certamente deve dar muito trabalho fazer isso vamos lá terceira pergunta e resposta aqui é o santo escondido da janela do gonorréia do trato sei lá cara parece gonorréia do mato grosso do treinamento quem é o santo escondido na janela do mato grosso do treinamento não sei muito bem o que é isso será um cartão B chamado meibri espírito que será lançado no dia 13 do 1 ó vai ter um novo herói e o condito sei lá que viagem é essa cara não gonorréia do treinamento e viagem é essa irmão é alguma parada aqui no negócio de treinamento meu irmão deixa eu ver aqui o que eu treino era é um treinamento é e aí isso aqui seria essa de honra não é esse tio e eu vou ver se será esse aqui eu não sei então rapaz e eu não sei bem não parceiro não sei se né o nebulógico eu não tô com a mente eu não sei quem é esse tal de gonorréia nem sei nem quero pegar essa porra é bem mesmo fica para vocês aí é depois o quarto é gostar gostamos muito do novo modo de banimento será permanente esse banimento quadruplo né que não é triplo que eu bando dois quando você bando dois e quatro vai para o outro né se o jogador realmente gostarem podemos mantê-lo aberto teremos um voto comunitário para decidir se vamos deixar ele para expandir ou não cara na minha opinião é tranquilo saiu é tipo assim eu tinha um certo eu vi muita gente gostando mas eu tive um certo tipo de dificuldade principalmente na conta né que eu não tava muito acostumado a jogar aqui a conta do rifão agora eu dei a conta do caso que eu tava jogando mais lá eu tive um certo tipo de resistência mas isso faz bem porque a gente faz pintar muito da compra diferente eu acho que é bacana eu acho que não impede não dificulta muita coisa porque lá né a partir já perto do lendário a partir de imortal 3 então na minha opinião esse modo poderia sim ser definitivamente e faz a gente estimular mais o cara que chegou ali no imortal 3 eu quero certamente vai chegar no lendário cara isso vai bagunçar um pouquinho a mente dele ali na hora que banir quatro velho cara é radicale né eu acho que você bane dois dois que você banir você também não pode jogar o cara bane dois dois que ele manda ele também não pode jogar então no resumo fica quatro cavaleiros banido isso ficou muito show da periquita então é mesmo com a minha dificuldade eu acho que pode ser permanente vamos ver né vamos fazer uma espécie aí de voto comunitário como ele dizem para poder saber e aqui é algo que eu não sabia eu nunca fiz esse tipo de dano eu tô com vontade de espirrar mas eu vou tentar segurar aqui a outra onda é porque o dano é limitado a 9.999.999 1999 é no PV é a razão para isso é porque é um certo ocorrendo quanto dano certo não sei que viagem do isso deve ser o joaninha é correndo né é cedido esse valor porque o dano não será incluído no resultado final do dano portanto limitamos o limite superior do dano para fazer no estágio único da parada do limite é tipo isso aí eu não sei bem porque eu não vou saber como é eu nunca dei esse dano aí meu irmão se você deu o seu bichão mesmo você é bichão mesmo né 9.999.999 então você deu esse dano você é o cara eu nunca dei e esse dano aí agora não passa desse valor aí cara quando você lê esse valor direito eu repito 999.000 a tempo todo eu não sei que número é esse aqui não é minha fórmula mágica não vai parece até né um dígito de um certo de uma rua de um celular sei lá mesmo é tanto número que não dá nem para a gente anotar a placa do avião então essas são as informações né também tem aqui as informações da galera aqui falando falando aqui ó de quinduqueno quando é que vem só em janeiro né a troca de poeira cadê deu a laela calma botou miau miau por que essa ignorância felipe caraca nervosão em pai é botou aqui o nosso querido vou lá e aqui eu gostaria de saber de onde retiram a perguntas e respostas é verdade também gostaria é impossível de gostar de presentear os amigos obrigado é o ai o ai o ai o rapaz nosso querido lá gente boa quando vai ter o banco da hora de vir não quem sabe parceiro só Jesus na causa então essas são as perguntas e respostas mais uma vez eu peço a você que assistiu até agora tá aí de manhã não sei porquê deixa o seu like caramba deixa seu like aí porque você fortalece o canal beleza vamos ver e esperar amanhã a novidade que a gente vai fazer amanhã a gente vai fazer vídeo para vocês vai também então vem ó vem a comigo meu pai minha minha se aconchegue aqui no colo do papai tamo junto eu vejo vocês no próximo vídeo valeu e fui